No último treino do Tiradentes, a derrota amarga. De virada para o comercial, ainda foi assunto entre o elenco e a comissão técnica. O Lee Edson, que marcou para o amarelão da PM, não esconde a frustração. A gente vinha bem na partida, conseguimos fazer o primeiro gol e sair na frente do placar. Por infelicidade, a gente pegou os dois gols, que foi a consequência da virada do comercial. Mas eu acho que a equipe fez uma boa partida e pecamos ali onde não podíamos. Mas é bola para frente, o campeonato ainda está no começo. E creio que a partida de sábado contra o Piauí, possamos fazer uma boa partida e sair com o placar favorável para a gente. São coisas que acontecem no futebol. Nós tivemos algumas oportunidades, tivemos o nosso melhor jogador em campo, que tinha feito o primeiro gol nosso, tinha abrido o placar, sentiu um desconforto no público. E a gente resolveu preservá-lo para não se agravar a lesão. E a gente não conseguiu, como um atleta que dá a nossa mexida, não conseguiu fazer o mesmo desempenho. Mas isso faz parte do futebol, né? A gente tem os erros, tem a seta, ainda tem três partidas, não tem nada perdido. E a gente vai em busca da classificação, que é o que é mais importante. Então vamos corrigir da pior forma com derrota, né? Que não poderia ter sido. Talvez um empate seria de bom tamanho até pelas duas... O que as duas agremiações apresentaram dentro da partida. Mas futebol, quem ganha, quem faz gol. Então o comercial foi mais... Digamos, teve mais sorte naquele momento do que nós, que saiu com a vitória. A equipe folgou nessa segunda rodada e só joga no fim de semana. O adversário é o Piauí, que venceu o próprio Tiradentes em um amistoso antes do início da Série B. Por aqui, muita cautela e respeito com o time Rubranil. A gente estava vindo de uma zera e já no segundo tempo a gente tomou a virada. Mas agora é trabalhar, né? O erro que a gente teve no primeiro jogo é para pegar e não acontecia mais no segundo jogo. A gente sabe que vai pegar uma equipe de qualidade também, igual o comercial. Mas não trabalhei nessa semana aí para chegar nesse sábado aí, o jogo contra o Piauí. Não erra mais, Deus quiser, conseguir um bom resultado e uma vitória. É um adversário muito qualificado, muito difícil, jogadores experientes. Alguns jogadores também que eu já enfrentei na base. Mas creio que a gente também trabalha no mesmo foco que é ganhar as partidas e que vença o melhor. Quem se entregar mais dentro de campo vai com certeza sair com um placar positivo. Jogamos um amistoso na quarta-feira passada contra eles. Sabemos que é um time bastante qualificado, mas também já deu para a gente mapear. Vamos também assistir várias vezes essa partida de hoje para a gente ver da forma que vão estar jogando. se tem alguma coisa nova para a gente montar a nossa equipe, nossa anzena, para a gente tentar sair com a primeira vitória dentro da competição. Isso é uma três pontos que vai dar um conforto e uma tranquilidade a mais para a restante do trabalho da primeira fase.